Diga comigo, poder sem autoridade é bandidagem. De novo, poder sem autoridade é bandidagem. E muita gente, você viu que é mulher que gosta de bandido? Tem crente que gosta de bandido. Não é a esposa do cordeiro de Deus. Não tem essas meninas que gostam de vagabundo? Tem muita gente que não é a esposa do cordeiro que gosta de bandidagem. Então preste atenção. Você tem algum documento aí da reserva? Então ele tem uma credencial na carteira. Exército Brasileiro, está aqui o nome, está aqui tudo certinho. Segura aí. Então ele aqui tem a credencial, diga comigo, credencial. Agora vamos supor, o coronel está aqui com uma pistola na cintura. Qual que é a pistola comum que eles usam lá? A 9 milímetros. Está aqui, está armado. Tem algum problema ele está armado? Não tem nenhum problema. Ele tem a credencial, sim ou não? E se ele estiver ainda mais fardado? Tem algum problema? Fardado, armado? Você acha até bom, ainda bem que tem um policial ou o soldado esteja armado. Agora veja. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o coronel aparece para você. No meio da rua você está dirigindo o carro e ele está fardado, bem armado, com a credencial e ele levanta a mão para o carro ou o caminhão parar. Vai parar ou não vai parar? Você pararia? A não ser que você seja bandido, né? Mas você vai parar, amém? E se não parar, toma bala. Você vai ter que tomar, vai ter consequências, sim ou não? Mas vai parar. Por quê? Por que você vai parar? Porque você está vendo o quê? Olha só. Não é porque você está vendo o seu José. Você nem sabe o nome dele. E não interessa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é... Não interessa nada. Só interessa o que ele tem ao... Então veja. Agora você imagina que o Gustavo, do jeito que ele está aqui. Ele arruma a pistola lá no Paraguai. Você está dirigindo um caminhão. E o Gustavo decide entrar na BR e levantar a mão para você parar o caminhão. Ei, ele está armado? Quem vai... Quem não vai parar? Por que você não vai parar se os dois têm a mesma arma? Diga comigo, ele não tem autoridade. Ninguém habilitou ele para ter aquela arma. Ninguém qualificou ele. Ninguém fardou ele. Ninguém credenciou ele. Mas ele tem poder. Então, ele tem poder, mas não tem... E o que eu disse? Poder sem autoridade é o quê? Bandidade.